Olá pessoal do 100% motor, vocês vão acompanhar o que está sendo restaurado no Ford 46 aqui no SESC Performance. Aqui na oficina do SESC Performance sempre tem novidade, hoje está com o Ford 46 fazendo uma revisão completa em diferencial, adaptação do pedal do acelerador, esse veículo foi totalmente recuperado numa oficina de funaria e pintura, logicamente foi faltando alguns itens que caem na mão do mecânico de qualidade para fazer o serviço. Como vocês podem ver, é um veículo que praticamente está zero, foi deixado zero quilômetro de novo com toda a qualidade do serviço de funaria e pintura e agora vai ser feita a parte mecânica pelo SESC Performance, regulagem de carburador, válvula e outras coisas a mais, beleza? Acompanhe, beleza? Acompanhe, beleza? Acompanhe. Acompanhe, beleza? Acompanhe. Acompanhe, beleza?